E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer aqui, pequena Brigitte of Spirits, exatamente, por um tempo foi um exclusivo da Sony, mas que foi pro PC também, e recentemente lançado na Steam, que era exclusivo da Epic. Que loucura, não? Então, faça o que tá mostrando pra fazer aí na tela e vamos lá. Ó rapaz, só que também é um dos jogos mais pesados que eu vi também pra rodar. Tô louco. Então assim, não é tão pesado em questão de bloco de vídeo, mas em RAM, 12 GB de RAM, ainda bem que meu PC tem, só que tava dando isso aí. Rapaz, parece uma... O pessoal fala de umação da Pixar, mas pra mim parece uma animação da Sony. Só opinião também. Ah, aí ó. Mas achei um estilo bem legal, é um jogo indie, isso que é interessante, muito criativo o estilo deles. É, eu acho que eles quiseram ir pra uma linha mais, tipo, estilo da animação mesmo, que eu achei, foi uma ideia ótima, inclusive. Eu dei uma jogada, eu achei muito legal, o estilo deles. É, jogo da Sony, sabe o que me quer, né? Difícil ter um jogo da Sony ruim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Se eu não me engano, foi pro Play 4 e Play 5, daí tem a versão de PC, que é essa daqui. Meus efeitinhos também são muito bonitinhos, né? Daí, né? Acaba puxando mais. Mas não é toda hora, não. Trava desse jeito. Ih, rapaz. Agora o cara ficou... Malzão. Esse ataque leve. A jogabilidade é bem parecida com a do Gulliofor. Ah, errei. Ou é, eu tinha acertado? Não sei. Mas vamos lá. Ah, levei o ataque. Melhor tacar leve, que daí pelo menos você tem tempo de... Responder o ataque. Quem me recomendou foi o Tio nos games, colocando um game que legal. E realmente, ele tem razão. Muito bom mesmo. Ó. Mesmo em gráfico baixo, até é. Bem bonitinho. É que ele é muito estilo de animação ali, é. Isso aí tem que ser divertido. Agora a gente vai pro ambiente aberto. Uau! Que bonito! Imagina em gráfico bom. É, mas assim, se for levar em consideração, a gente tem meio trito que consegue segurar bem os gráficos, até. Ó, tem umas cancinhas correndo ali. Eita. Desapareceu. Ó, que... Que bem feito. Rapaz. Que cancinha que é essa? Ó, minha velha tá muito legal. Assim, questão de qualidade tá bem nível Pixar mesmo. É o que o pessoal fala. Rapaz, que que é isso? Um brotinho sai correndo? Aí. Desse bichinho aí vai virar um bichinho. Olha que belezinha. Zulibinho. Dez, vai me indicando pra onde você tem que ir. Pelo que eu entendi. Acho que é essa aí. É um hot? Mas tá rodando aqui, vale. Acho que é vontade de ter bloco de vídeo, né? Pelo menos, roda, né? Às vezes roda mal. É. Ah, tem mais um, vai ver. Daí você aperta aí, vai coletar. Aí você vai pegando esses bichinhos, enquanto você vai andando. Aí, tem que encontrar cinco. Aí tem mesmo. E aí, coletar. E aí, coletar. Mais pra cá. Aqui, ó. Ah, se escondeu alguém, hein? Dentro do lanterno. Aí. Mais um. A gente coletou. Tô louco, doce. Que merda foi esse? Espera aí, já volto. Vai ter um escondido aqui. Aí. Coletamos. E vai faltar mais um. Nossa, tem bastante ruína aqui. Aqui, né? Tem um baú aqui. Oh, abre com o... O cajado. Legal. Nossa, mas tá muito bem feio. Ó. A gente tá em nível 1 agora. Eles ajudam a gente também. Em algumas funções. Pra um jogo indie. Tá muito. Assim, nível. Bem elevado, hein? Aqui, ó. A gente vem aqui. A gente restaurar. Floresta. Aí, ó. Tá bem feio. Agora tá mais bonito. É claro. Mas bem que podia ter uma animação. Nesse game aqui. Tipo assim, ele abre bastante espaço. Pra fazer uma animação. Aqui, ó. Acho que agora eu... Eu tenho que ir lutando. Deixar os bichinhos lá pra... Não sei se já dá pra fazer isso agora. Vamos ver. Acho que não. Oh. Nossa, pareceu do nada também, né? Deixa eu ver. Acho que não dá pra jogar ele aqui ainda. Vou derrotar esse daqui primeiro. Sai daqui. Sai daqui. Eita, rapaz. Rapaz, mas o que que tá acontecendo aqui? Olá, meu amiguinho. Vamos lá na plantinha. Ih, rapaz. Agora lascou. Desculpa. Não. Ah, eu não acredito. Não acredito. Ai, morreu. Animal. Burrão. Deixa eu... Aí. Porque pelo menos já não vem outros inimigos. Pra cá. Ah, rapaz. Uns inimiguinhos complicados. Ali, ó. Tem um ali em cima. Ali é mais simples. Ué, aí? Ah, agora foi. Tá muito longe. Aí foi. Nossa. Eles levam a pedra? Que doido. Onde eu quero levar? Vou ver o objeto pra cá. Olha. Fala que eles não são fortes. Errei. Ah, agora chegou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui por aqui. Opa. Tem alguma coisa aqui. Aí, levantou. Agora tá... Certinho. Ai, ai. Acho que só isso que tem pra cá. Deixa eu ver. Ah, tem um bom ouvir. É. Não dá pra abrir um tapa. Opa. Diamantes. Vamos vir pra cá. Acho que dá pra chegar no pulo ali. Vamos lá. Três, dois, um. Vai. Dá. Quem disse que não dá? Fica mais pra cima. Ali. Nossa vida. Ai, socorro. Ai, não. Nossa vida. Ele também. Nossa. Ah, rapaz. Já começou terrível, hein. É, tem que esquivar e atacar. Acho que vou fazer um ataque e uma esquiva. Acho que vai dar certo. Ai, socorro. Ai, não. É, tamo indo. Tamo indo. Espera a vida, menino. Ele vai atacar. Ih, me atingiu. Ai, tá. Isso aqui tá pior que o Dark Souls, rapaz. Queijo. Rapaz, eu acho que deve ser um dos inimigos mais fáceis de jogar. Ai, não. Ah. Eu tava na metade. Tá mais difícil que o Dark Souls, rapaz. Acho que o Dark Souls é pior. Lógico, né. Opa. Vou dar bastante hit, hein. Opa. Ai, foi. Vamos lá. Foi. Aí. De terceiro, hein. Ou de quarto. Sei lá. Nossa. A vida é o tamanho do ambiente. Bonito, hein. Tudo bem, gente. Eu só vou mostrar como que fica em escala de resolução baixa. Aqui, ó. Ó. Hehehe, ó. Qualidade. Kena Brigade of Spirit. Ou Kena Ponte dos Espíritos. Alguma coisa assim. Opa dos Espíritos. Não, não faz assim. Ó. Ficou com ele mais lindo, hein. Melhor do que nada. Nossa, não posso ficar olhando pra aquela montanha, não. Senão vai travar um monte. Vai fazer o que, hein. Peraí, tem uma. Ah, tem uma ali na frente. Ah, safado. Ixi, agora virou bicho. Nossa, mas agora também... Eita, rapaz. Ai, socorro. Uma coisa ou outra liberou aqui. Ah, um derrotei. Ah, pai, tô errando um monte de ataque aqui. Que isso? É. Meu medo aparecer mais, viu. Desses bichos. Acho que não aparece mais. Ó, já liberamos alguma coisa aqui. E tem as coisas aqui no meio. Ah, tem uma ali, ó. Aí, eu acho que abriu agora. A planta, digamos assim. Aí foi. Finalmente. Aí foi. Liberamos a... A vila. Acho que agora vai voltar tudo normal, digamos assim. É. Ah, aqui, ó. Vou pegar esse baúzinho aqui, que eu acho que deve ter moedinha. Opa, errei. Aí foi. É, não achei moedinha, mas achei... O que é isso, rapaz? É um pote. Tá bom, né? O que é isso, rapaz? Ah, tem um aqui. Legal. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mas, bom. Se vocês quiserem mais uma parte desse Kena. Eu vou... Posso trazer. De repente, né? Mas depende de vocês. Então, façam aí o que eu mostro pra fazer. Falou e tchau. Uau. Mortal. Tchau. Tem um. Tchau. 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 Música